Olá pessoal, tudo bem? Então, eu venho aqui comentar com vocês, enfim, eu não queria gravar esse vídeo, eu estava esperando montar meu estúdio por completo para daí começar a gravar vídeos de qualidade. Meu nome é Emerson Eduardo Rodrigues, eu venho aqui comentar com vocês algum episódio que tem acontecido ultimamente, uma pseudo defensora das mulheres que segue um pseudo líder de direita, na verdade para mim, eu já tenho minha opinião formada, meu sinologismo formado, um formador de fanáticos, isso que ele é, não vou mencionar nomes aqui porque tem muita gente que eu estou processando, vou processar, eu acho que terrorista a gente não deve negociar. Bom, o que eles querem, na verdade, esses hipócritas, é impor a ditadura do pensamento único. Eles vêm agora lembrando um caso, um erro meu que eu tive no passado, respondi a provocações de amantes, de uma ex-amante que eu tive, enfim, os caras estavam fornicando com ela lá, eram afrodescendentes e eu andei respondendo a altura desses comentários. O que aconteceu? Passa tudo coisa inusitada aqui. O que aconteceu? Eu acabei respondendo a altura, tá? E altura mesmo, peguei pesado com os caras, reconheço. Mas aquilo não reflete a minha opinião. Mas ainda que refletisse, esses liber-drugs que adoram fazer apologia à liberação das drogas e tal, porque menos Estado e pá, blá, 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 estão no Instituto Liberal curtindo, fazendo um monte de curtidas, né? No Instituto Misses Brasil curtindo um monte de coisa. Tá, essa galera aí, né? E aí, não, você até curta, você pensa, pô, são pessoas decentes, são pessoas do bem e tal, tal, tal. Aí, de repente, quando eles evocam esses fantasmas do passado, um erro que eu assumi, que paguei caro por isso, me envolveram em uma sociedade de reputação muito grave, um monte de mentira, né? Já tá provado isso aí, inclusive o blogueiro Luciano Ayan, deu uma entrevista pra ele, o Roberto Lacerda Barrichelli. Inclusive, tinha até alguns amigos dele lá, que estavam lá cutucando, falando coisa, mas assim, esse pessoal gosta de fazer chantagem. O Roberto Barrichelli, pra mim, foi meu irmão, perto da ajuda que ele me deu, a força que ele me deu, né? Inclusive, me ajudou, enfim, a mostrar o meu lado. Ele me deu a chance de falar, né? Pessoas honradas te dão a chance de falar, agora o desonrado não, desonrado vai e quer te xingar. Então, eu fico na pergunta, essa pseudo-defensora das mulheres aí, que criticam o feminismo e tal, não, porque menos Estado, mais liberdade, vão lá, curtem coisas do Instituto Mises, curtem coisas do Instituto Liberal, né? Por favor da liberação da droga, porque o Estado não deve proibir. Pô, agora, a ditadura do pensamento único, John Stuart Mill, ele disse que ainda que todo mundo pensasse numa opinião só, que tivesse uma só pessoa, que pensasse diferente, a humanidade não teria que calasse a pessoa. Então, aquele vídeo, né? Que não reflete o meu pensamento, ou diga-se de passagem, as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem disso. Veja, ainda que refletisse a minha opinião, que aquilo ali foi feito um estado de total torpor, total revolta que eu tava passando, ainda que fosse, não deveria calar, entendeu? Então, seguindo a premissa dos libertários, né? Então, esse povo aí não é libertário coisa nenhuma, são um bando de embusteiro, são um bando de sacana, né? Essa pseudo aí, libertária, que eu não vou processar, não vou deixar barato isso, não. Ela simplesmente saiu metralhando, soltando a rajada de fogo, né? Foi lá, gravou, colocou uma chamada, recomendando pra que as pessoas deixassem de ser meu amigo. Ou seja, chantageista, emocional, na verdade, ali ela mostrou quem ela é, né? Então, eu pergunto, pra quem você trabalha, deixa pra lá, não vou falar teu nome. As pessoas sabem quem você é, só hipócrita, só hipócrita, fica dando palestrinha, né? Fazendo marketzinho, social market, né? Tu não passa de capa, você é capa, você é superficial, entendeu? As pessoas, ai, ela é fofinha, não fala isso com ela. Sim, porque o povo brasileiro tá, infelizmente, ainda revoltado, né? Com essa corrupção toda, mas imerso, envolto naquela, naquela hipocrisia do politicamente correto, do relativismo moral, né? Então, assim, você é tão imoral quanto qualquer outra pessoa, o projeto de feminista. Por quê? Porque você, se diz cristã, aí levanta fantasmas dos passados, das vidas das pessoas, que já foi corrigido, né? Na verdade, corrigido não, foi feita uma injustiça pra corrigir. Foi feita uma injustiça pra corrigir. Mataram o meu pai, inclusive, né? Do coração. Um monte de coisa que vocês não têm sentimento, vocês são psicopatas. Vocês sim são psicopatas, entendeu? Vocês não têm sentimento que minha família tá passando, que as outras pessoas estão passando, entendeu? Eu tô aí, na causa, lutando contra essa máfia que se locupletou ao poder, né? E vocês? Ficam aí, nesses seus apples aí, falando fanfarrices aí, molecagens na frente do computador, mas não têm coragem de, nem sequer numa manifestação, tomar porrada que nem eu tomei ao levantar o livro Assacidade de Reputação, Crime de Estado, do Romeu Tuma. Seu bando de covarde, vocês não passam de covardes, que ficam atrás do computador ameaçando as pessoas. Seu bando de cretinos. Eu meto a minha cara e falam o que eu tenho pra falar. Ah, vocês não têm moral, né? Aí essa falsa conservadora, que frequenta até um seminário lá, né? Diz que apagou, que não falou nada disso, que não me ameaçou. Mentirosa. Você é uma hipócrita. Mentirosa. Apagou sim, né? E depois gravou um textozinho lacônico lá, dizendo, ah, pare com isso, né? Professora. Tu deve, olha, tu deve sim. Tá usando a teoria crítica da escola de Frankfurt Herbert Marcuse pra enganar um monte de liberdrugs ou liberbosta, seja lá o que for, né? Olha, eu sinceramente, eu vou tocar meu projeto em frente. Não preciso de celebridades pra tocar meu projeto. Você tá entendendo? Ativismo político, ativismo jurídico. Eu estou fazendo meu trabalho. Coisa que vocês ficam aí no computador, só falando bobagem, né? Eu faço meu trabalho aqui. Eu tô correndo atrás, né? Enquanto vocês ficam aí tirando fotinha da Turquia, de Abu Dhabi, e ai, 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 tô viajando, mas tô criticando o PT, tá? Para, vai deixar de ser jaguara. Deixa de ser jaguara, né? Esses seguidores aí, fanáticos, né? Da Dercy Gonçalves da direita, né? Que, desculpa o termo, mas parece uma prostituta bêbada falando palavrão. Sinceramente, vocês são uma piada. Vocês são uma piada. Vocês não representam os verdadeiros valores da direita. Entendeu? Vão estudar, tá? Vão estudar. E não só estudar. Ficar perdendo tempo só lendo um monte de livro e não colocar na prática. Coloquem na prática aquilo que vocês falam. Seu bando de canalhas. Vocês são hipócritas. Vocês são os primeiros a jogar pedra. Quer dizer que a prostituta de Cristo lá não foi apedrejada. Agora, eu tenho que ser apedrejado pro resto da vida, por um momento de, sabe, de... Falei bobagem. Sim, falei bobagem. Estava sendo provocado por uma feminista, né? Parece que vocês estão todas unidas, né? Parece que não tem... Essas... É de se pensar, né? Tá bom? Fica a dica aí, tá? Final de semana aí, o Luciano Ayam me prometeu que vai ter uma entrevista comigo. Então, em breve, ele... Bom, já tem com o Roberto Barricelli. Roberto Barricelli, pô, é um ícone, né? Ele me conhece, ele sabe. A gente trabalhou junto ali, praticamente, em Brasília. Enfim, infelizmente, eu indiquei ele pra trabalhar com uma pessoa que era oportunista. Peço perdão, mas a gente pode se reunir com um amigo lá, Adolfo Saxida, que é um amigão. Que, pô, tá sempre me dando dicas, me orientando, né? Pra, enfim... Ontem eu escrevi algumas bobagens e eu apaguei por causa dele. Né? Né? Então, assim... Não vou mencionar nomes, mas vocês sabem quem são as pessoas que estão fazendo isso aí. Né? Espero que vocês tomem vergonha na cara. Tá bom? Um abraço. Tchau.